Neste sábado, em discurso no evento Mobilizando a Geração Fome Zero, dedicado a chamar a atenção dos jovens para combater a fome e a desnutrição, o diretor-geral da Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, José Graziano, destacou que o problema não é a comida, mas ter o dinheiro para comprar a comida. O encontro aconteceu durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, que vai até o dia 28 de setembro na sede da ONU em Nova Iorque. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.